Fala Manos, tudo tranquilo? Estamos com mais um videozinho do canal TNF, o vídeo de hoje trazendo aquela pegada nossa em busca do time galáctico, nós estamos no episódio número 21 se eu não estou enganado né, a gente vai mostrar para vocês aqui alguns DMEs que eu estou fazendo e vamos falar um pouquinho mais do qual o direcionamento e o que eu vou fazer com esses jogadores desses DMEs tá? Mas antes de seguir aquilo de sempre, se é novo aproveita se inscreve no canal e se quiser apoiar o nosso canal aí, quiser aprender a fazer trades, nós temos o grupo VIP pessoal, o grupo VIP de trade é o lugar onde eu ajudo a galera com dicas todos os dias de quais cartinhas comprar, também aviso quando dá para vender as cartinhas, lembrando que você ganha suporte para conversar diretamente comigo ali se você tiver alguma dúvida sobre trade, sobre objetivo, sobre DME, se você quiser uma análise do seu time eu ajudo a galera aí com suporte bem bacana aí para deixar todo mundo bem informado dentro do FIFA. Lembrando que o plano é o único valor é R$12 a mensalidade, né? E você tem um link aí na descrição desse vídeo, é o único link que tem na descrição, é só mandar uma mensagem, TNF, quero participar do grupo VIP de trade, que lá eu explico melhor como funciona, mano, beleza? Galera, é o seguinte, eu tirei aqui o Cheleman's repetido e eu já achei um lugar para nós dar um destino para ele, como eu tinha mostrado no vídeo de ontem, né? Surgiu alguns DMEs interessantes, novos aqui, mas eu vou fazer aqueles mais antigos mesmo, como o Steven Bergis, né? Eu acho que é um cara interessante para fazer, aliás, primeiro vou acabar até, vai ser o Nick Lima aqui, é um jogador que já deixei até prontos os jogadores para enviar, todos os jogadores que estão aqui são inegociáveis, tá? Então não tem problema nenhum, é um jogador que tem potencial para subir 87 de overall, talvez com sorte chegue a 88, tá? E o mais importante dessa cartinha aqui, manos, é que ele veio a custo zero, então eu vou usar ele em um DME futuramente, ou algum objetivo mais para frente também, não é um jogador que eu vou utilizar no time, com certeza não. Mas ainda assim é um DME que eu acho que todo mundo deveria fazer, tá? O nosso time não teve alterações, galera, eu não mudei, não contratei ninguém por enquanto, eu estou com 526 mil coins de trade que eu vim fazendo há uns dias, né? Desde o primeiro dia do FIFA são 20 dias, então dá para a gente dizer que eu tenho até mais grana do que isso aí, porque eu investi cento e poucos mil no time, mais algumas cartas que já estão investidas para fazer trade, Então, galera, a gente vai bater aí a casa de 1 milhão de coins no mês, mais ou menos, é uma média que eu acho boa para quem faz trade aí e tem um pouco mais de tempo para fazer, beleza? Dá para bater mais do que isso por mês? Até dá, mas quando eu tiver um volume maior de coins, tá? Então eu já estou bem satisfeito com a quantidade de grana que eu tenho e essa grana eu vou investir de novo e vamos fazer aquela bola de neve para cada vez conseguir mais coins e melhorar o elenco, tá? A gente tem o DME do Bergis aqui para fazer, Eu acho até que eu vou abrir uns packs primeiro, vai que tem algum jogador repetido, né? E aí eu acabo ele aqui também, é mais um jogador interessante, só para quem está assistindo pela primeira vez o nosso time é esse aqui por enquanto, mas a gente está com um time bem bacana aí, 21 dias de FIFA, né? O 21º dia aí, o nosso 21º episódio, então, cara, a gente avançou bastante aí, tem bastante forragem também para fazer um DME mais bacana, se eu quiser mais para frente, né? Então, ainda estou pensando em fazer o Kaká, acredito que vai ser o jogador que eu vou fazer, eu vou ter que mexer toda a estrutura do time por causa dele, porque provavelmente eu vou ter que tirar algum desses jogadores aqui, algum desses meio-campos e para trazer ele, não vai ser tão fácil de encaixar no time e vou ter que fazer uma reformulação total no elenco, por isso que eu não comecei a fazer ainda, mas é um cara que eu tenho interesse em fazer. Temos packs para abrir, vamos abrir alguns pacotinhos aqui, quem sabe a gente não tira uma forragem interessante, apesar de os packs não serem muito bons, né, mano? Pô, tem esses de 82 mais, vamos começar nesses aqui para ver, quem sabe, né? X da massa apertado, primeira telinha, brazuquinha, é o Firmino. Tomara que eu não tenha ele repetido, né, mano? Não temos. Lembrando aqui, galera, que esses packs que eu tenho, né, são packs aí que eu fiz no Squad Battles, no Squad Battles, não, perdão, no Division Rivals, que eu recebi de recompensa, tá? Alguns foram em alguns objetivos que eu acabei fazendo por aqui, que agora eu já completei. Enfim, então, tem os grandes confrontos também que eu acabei fazendo. A ideia não é abrir todos os packs, eu vou segurar alguns packs para eu poder abrir na sexta-feira num evento novo, que é o time 2 aí, né, então eu vou abrir só alguns aqui, não vou abrir todos. Vamos lá, mais um X da massa. Telinha, pelo menos, 82 mais. Atacante. Nossa, tá bom demais, Lukaku, 86 de overall, um bom jogador. Bom pra forragem, né, galera? Não me entenda mal, não é bom pra jogar, não, é bom pra forragem. Vamos ver. O que mais? Agora os packs já não são tão bons, né, mano? Capaz de vir muito repetido. Vamos ver, mais um X da massa. Nem telinha, vamos pular. É, pelo menos. Eu tinha vendido todas as minhas forragens, né? Não veio muito repetido. Borré aqui. Vamos fazer um 78 mais com esse borré, galera? Vamos lá. 78 mais aqui, ó. Vai que o borré dá sorte pra gente, hein? Vamos lá. Vamos procurar aqui, tem que ser ouro, né? Vamos achar o borré aqui fácilzinho. Cadê ele? Tá aquele aqui. Depois eu vou... Vamos pular pro overall menor, né? Tudo jogadores inegociáveis, pra poupar os jogadores que dá pra vender. A gente acaba fazendo o trade lá na frente, então não vale a pena você botar jogadores negociáveis aqui nesse DM. Pelo menos eu não aconselho, né? E vamos lá fazer. É muito jogador pra ganhar um cara só, mas pode dar bom, né? Vai que a EA esteja de bom grado, né? Vamos lá, vamos lá. Capricheizinha. X da massa apertado. Vamos aí, hein? Ah, 183. Tá bom. Manos, eu vou segurar os outros packs pra abrir na sexta-feira, tá? Na verdade, na sexta-feira não, porque esse vídeo aqui vai ao ar na sexta-feira de manhã. Então eu vou fazer pra abrir no sábado de manhã, tá, manos? E eu vou pegar e vou acabar aqui o berguiz. E falando desse jogador aqui, galera, não são jogadores que eu vou utilizar no elenco pra jogar. Nada mais é, são jogadores que vai servir pra me usar no DM do Kaká ou um outro DM que eu vá fazer mais pra frente, tá? Então, nesse caso, galera, eu acho que vale muito a pena você fazer. Esse jogador também não é tão caro pra se fazer, tá? Tenta usar jogador não negociável aí. Pô, aqui o problema todo é que o meu não negociável era com o viral baixo, né? Vamos ver o que eu tenho mais aqui. É que pede um elenco 8. 8-2. Então, provavelmente, eu vou ter que botar algum 83 no meio da jogada. Eu não devo ter todo mundo 82 também aqui, né? Ou será que tem? Vamos ver. Gabriel Paulista. Quartes. Lopes. Arnautovic. E aí, tirando o goleiro fora sem querer. Gondogba. David Soria. Realmente, eu não tenho todos os jogadores. Vamos botar o Pepe. Vamos botar alguns 81. E aí, eu encerro com... Eu encerro com um 8-3 ali, se der. Vamos ver. Ainda faltou a posição lá em cima ainda. Vamos ver. Já bota até o Firmino aqui, quem sabe já não fecha. Vamos ver. 83. Feito o DMzinho. Mais um reforço pro nosso time. Dá pra brincar com ele, pelo menos, de reserva, né? Mas a ideia é realmente utilizar no Kaká ou em outros jogadores, mano. Então, tá aí o jogador Bergis. Ou Berguis, como você preferir aí. 88 overall. Mais um jogador da nossa série. Mano, o vídeo vai ficando por aqui. De vez em quando eu trago aí. De vez em quando, todos os dias eu trago aí o que eu tô fazendo. Pra vocês não ver depois. Pô, chegou tal jogador no time. Como é que ele fez isso? Como é que ele pegou essa grana de trade? Entra no grupo VIP que lá eu explico todas as cartas que eu investi pra chegar nessa grana. Mano, tamo junto. Um abração do TNF. Até o vídeo mais tarde. Fui, maninhos. Um abraço.